Cidade Notícia Olá, está começando o Cidade Notícia. O que aconteceu em Carangola e região, você confere agora. E o Colégio Polivalente apresentou a segunda turma do curso do Pronatec, um curso de técnico de informática oferecido pelo governo federal. A diretora Betty Giovanoni agradeceu a presença dos novos alunos e destacou a importância em terminar o segundo grau com uma profissão. Eu percebo que os alunos ainda não têm a consciência do quanto isso é importante para a vida deles. Mas nós estamos no início, né? E é um processo. Eles vão perceber ainda que é interessante ter um curso na área de formação profissional. Os alunos acompanharam palestras sobre temas relacionados à informática e também de novas tecnologias. Se para alguns seria apenas um evento, para Paloma e o irmão Ederson era mais um passo à frente. O Ederson é deficiente visual, tem apenas 5% da visão e encontra na irmã Paloma o apoio necessário para enfrentar os obstáculos. Que nem às vezes a gente vai fazer alguma parte de programação, ela vai falando, não vai digitar a som até que eu consigo, porque eu cheguei a decorar as técnicas, essas coisas assim. Aí eu vou digitando e a gente vai fazendo junto. Eu vou falando para ele e ele vai digitando. Aí nós vamos fazendo junto. O Ederson, apesar das dificuldades, não desiste. Todos, às vezes, se fazer um curso de computação aqui em Carangola, em qualquer escola de computação, não tem os acessos que é preciso. Em qualquer tipo de curso aqui em Carangola é difícil fazer. E você, como irmã, é bacana assistir cada vitória do irmão? Ah, com certeza. Nossa, é... Tudo que ele tenta fazer, ele consegue, ele tenta ser o melhor de todos, sabe? E eu gosto muito disso e eu falo para todo mundo, ah, meu irmão, aqui quando eu estudava aqui no ano passado, aí era essas coisas de prova de escola que tem, do Estado. Eu falo assim, ah, meu irmão que tirou a minha nota. Aí ele ficava todo vergonhoso. Eu falo assim, ah, meu irmão que tirou, foi meu irmão. Mas é muito bom, nossa. Segundo a diretora, uma turma especial será aberta para ex-alunos e pessoas da comunidade. Os interessados devem se informar na secretaria do colégio. E a paróquia de Santa Luzia, em parceria com a Rádio Educativa, realizaram a quarta edição do Feste Cristo, um festival de música católica. O evento recebeu músicos do Estado do Rio, Espírito Santo e da região de Carangola. Rock, samba e homenagens à Maria. Assim foi o Feste Cristo. A comunidade compareceu e aplaudiram cada apresentação. Márcio Medeiros ganhou o primeiro e a terceira colocação. Elisa Lemos foi a segunda colocada. E aconteceu nesta sexta-feira, na Praça da Matriz, a Feira Cultural, produzida pela Escola Imec. História de criança contada por crianças. Já veio mais bela do que eu. Fui minha rainha branca de neve. A Feira Cultural, realizada pela Escola Imec, reuniu centenas de pessoas nesta sexta-feira, dia 7 de junho. Pergaminhos com mensagens. Meninos vestidos de acordo com o tema. Meninas representando as histórias e acontecimentos medievais. Tudo para resgatar a história. Cavaleiros. Bailes da época. Poesia. Ganhou de sua avó que lhe amava um capuz vermelho que ficou uma florzinha. Histórias. Como todo cavaleiro, ele precisa de uma dama que é honrar. Ele é, então, uma lavradora que só conhece de vista e a chama de Dulcineia. Os alunos aproveitaram o jardim e transformaram em um teatro ao ar livre. Na Praça, um rei. Quem foi, gostou e aplaudiu. E a Escola de Enfermagem e Eficiência promoveu, no dia 29, no pátio do Hospital da Casa de Caridade, uma campanha sobre a higiene das mãos. Cartazes e teatros de como proceder na prevenção foram apresentados. A campanha foi organizada pela enfermeira Miria Laviola. Cidade Notícia. E o encontro de trilheiros de Carangola foi recheado de emoções e aventuras. Leonardo Lopes fez este vídeo quando os trilheiros tinham que ultrapassar um rio em cima de uma prancha. Mas o conhecido Paulinho do Trele não teve muita destreza e acabou caindo. O corpo de bombeiros de Muriaé e a polícia militar foram acionados por volta das nove e meia da noite. A informação era que havia um homem caído na rua Flávio Siqueira. Segundo os moradores, a vítima tinha sido atropelada por um caminhão e que o motorista acabou fugindo. O homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em Laginha, na madrugada de domingo, dia 2, a polícia militar registrou um acidente de trânsito. O acidente aconteceu por volta das três horas da madrugada. O veículo Fox saiu da pista e caiu numa ribanceira. O dono do carro contou que ele e a esposa haviam consumido bebidas alcoólicas e estavam voltando para casa quando ela perdeu o controle da direção. A mulher, além de dirigir a alcoolizada, não tinha habilitação. O marido vai responder por entregar a direção à pessoa não habilitada. E um bebê foi encontrado morto dentro de uma caixa de sapato jogado no lixo em Caixoeiro, de Itapemirim. A criança foi descoberta por um gari por volta das oito horas da noite, nessa terça-feira, dia 4. Ele chegou a acreditar que fosse um animal. O bebê encontrado ainda estava com cordão umbilical. E aconteceu no último sábado, dia D, da vacinação contra poliomielite em todo o país. O Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, vão realizar no período de 8 a 21 de junho a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite de 2013. Todas as crianças de seis meses a cinco anos de idade devem se vacinar. A meta é vacinar 95% das crianças em Minas Gerais. E lembrando que é muito importante que os pais levem o cartão de vacina das crianças. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto